Bom, boa tarde, pessoal. A gente estava organizando o finalzinho das coisas aqui. A apresentação vai ser dividida em duas partes. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre arquitetura de informação no começo e a Amelina vai dar a continuação depois falando sobre produtos, propriamente dito. E a gente vai seguir a apresentação assim. Então, a gente vai falar um pouco sobre sistemas exploráveis, sobre a parte de arquitetura de informação, user experience, e como a gente faz para criar um sistema que encoraje o usuário a utilizar. Então, vou falar um pouquinho sobre mim agora no começo. Meu nome é Bianca Branca Leone, igual do filme e tudo mais. A minha formação é em design de multimídia. Eu fiquei bem feliz que esse ano o palco é design de multimídia. Nos outros anos era só design. Esse ano é o nome do meu curso. E eu fiz pós-graduação em arquitetura de informação. Inclusive, foi lá que eu conheci a Amelina durante a nossa segunda turma de pós-graduação. Alguns lugares que eu já trabalhei nesse tempo, desde o meu primeiro estágio, com 17 anos, eu sempre trabalhei com web. Então, eu brinco até que a minha medida padrão de mundo é pixel, não é em centímetro. Eu sei mais pixel, medir em pixel do que em centímetro as coisas. Então, eu trabalhei no Atrativa, no vírgula, na MMCafé como design. E quando eu estava na MMCafé, eu descobri que existia uma coisa que chamava arquitetura de informação. Que é aquele clique que a gente pensa assim, nossa, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Trabalhei na Ithink com a Amelina também durante um tempo. E no projeto na WebGo de um sistema financeiro e tudo mais, na parte de inovação. Então, alguns projetos que eu já participei, na Caixa e da TOTUS, inclusive com a empresa da Amelina. Então, cultura inglesa, a área de suporte a usuários da CCE, o Granatom, que é esse programa da WebGo. Então, pude participar de alguns projetos grandes e bem legais nesses anos que eu trabalho com o Web. Atualmente, eu sou freelancer de arquitetura de informação e UX. Teve a palestra do Horácio ontem, não sei se vocês assistiram, do Horácio Soares. Ele até falou uma coisa que eu achei interessante, que eu não tinha pensado. Que como antigamente existiam, normalmente quem trabalhava com usabilidade, arquitetura de informação, era só arquiteto. E agora, o arquiteto meio que está englobando tudo. Não é um profissional de usabilidade, um de arquitetura. Meio que está uma mistura, ainda não está muito bem definida, ainda essas coisas. Aqui umas fotos de alguns trabalhos. Isso daqui é um mapa de um site, bem pequeno desse jeito. A gente ia reestruturar esse site. O projeto parou, não sei porquê. Então, além de fazer freelancer na empresa da Amelina, que ela vai falar um pouco depois, a empresa é muito legal. Eu sou sócia da JS Solutions, que é um software de sistemas web, soluções web. Eu faço a parte justamente de arquitetura e usabilidade. E sou sócia de um e-commerce chamado Eu Compraria. É um e-commerce que não tem nada a ver com o Campus Party. A gente vende coisas para nerds, geeks, boné do mar, essas coisas. Acho que vocês não vão gostar. Não é brincadeira. Acessem o site lá depois. Então, isso é o que eu gosto de fazer. Tem aquela brincadeira, as pessoas falam, Se você ganhasse um milhão, você pararia de trabalhar? Eu não pararia. Isso é o que eu gosto de fazer. Adoro pensar em sistemas e pensar em ações e fluxos. E como que vai funcionar dentro de um site. Fazer um mapa do site, organizar. Como que funciona... Qual o modelo mental da pessoa sobre aquela empresa. Como que ela buscaria alguma informação. Essas duas são umas relíquias. Foi quando eu nem sabia o que era o Airframe, arquitetura de informação. E eu fiz sem saber o que era. E foram apresentar isso na empresa. E aí, fiquei sabendo que as pessoas adoraram. Falei, mas ficou tão legal isso. Só podia pôr uma corzinha. E explicaram, não, isso é um Airframe. Não é um site. Aí, quando eu tive esse feedback da pessoa que foi apresentar, eu fiquei feliz. Eu falei, nossa, faz sentido para as pessoas isso. As pessoas vêm e elas entendem como que uma coisa tem que ser... Não é só botar corzinha em cima. Não estou falando mal dos designers. Calma, designers. Não é só isso. Mas, assim, pensar em uma estrutura antes... É tão complexo eu pensar em cor, em tipografia, em organização das coisas. Então, trabalhando junto, a gente consegue fazer uma coisa com muito mais sentido, no final das contas. Então, pensando em sistemas. Eu queria que vocês dessem uma olhada nessa tela. O que vocês acham? Uma tela legal de trabalhar? Pouca aba? Pouco campo? Ela é... Não parece muito agradável. É meio confusa essa tela. Essa daqui já está um pouco mais simples. Tem o menu lateral e um gráfico. Esse aqui são três exemplos de três sistemas diferentes. Isso aqui dá a entender, a gente entende, já que no print não pegou muito bem. Mas as caixinhas são drag and drop. Ele tem um... Ele mostra mais ou menos como fica um texto. Esses são três sistemas que eu uso no meu dia a dia, no meu trabalho. Tanto com o Frila quanto da minha loja. Esse aqui é um que eu demorei muito, eu relutei muito para começar a usar, que é o sistema de emissão de nota fiscal eletrônica do governo. Eu tenho que emitir umas 10, 15 dessa por dia. Não é legal. Não é nada legal. Esse daqui, essa é a... É o nosso sistema de controle de estoque da nossa loja de controle de usuários e clientes. E essa é a interface do MailChimp. Então, por que tem tanta diferença de um sistema para o outro? Porque aqui um é muito mais agradável de usar do que o outro. Esse aqui eu uso uma vez por semana, mas usaria todo dia, várias vezes por dia. Porque ele é gostoso de usar. Ele é fácil, eu faço e ele já muda e eu já vejo como está funcionando. Aquele lá da nota fiscal eletrônica, vocês não viram ainda as mensagens de erro dele. Se existe a mensagem de erro, vocês iam chorar. Então, como que a gente faz para desenvolver alguma coisa que seja gostosa de usar, que as pessoas tenham vontade de usar, que elas não tenham medo de usar? Eu morro de medo de usar o sistema da nota fiscal eletrônica, emitir uma nota errada, e aí meu contador no fim do mês me manda um... Sei lá quantos mil reais de imposto por causa de um erro meu. Então, você tem medo de usar o sistema, cometer um erro e ferrar todo o seu esquema. Isso aqui não. Você faz, você consegue deletar fácil, você já vê que deu alguma coisa errada e já muda. Então, como que a gente faz para desenvolver sistemas dessa maneira e não daquela outra maneira? Então, quando eu falo sistema aqui, sistema pode ser um sistema web, pode ser mobile, pode ser um software, um aplicativo, não importa. É um sistema que as pessoas vão utilizar para atingir algum objetivo, seja para conseguir uma informação sobre alguma coisa, não deixa de ser um sistema. Foi pensado, teve um projeto para ser desenvolvido. Assim, para desenvolver qualquer coisa, para desenvolver qualquer coisa voltada para a área de informática, sobre um software, alguma coisa assim, existem vários profissionais envolvidos. A palestra do Horácio ontem, que deve estar disponível online, ele falou a importância de você ter times multidisciplinares. Então, é importante que, além desses profissionais de user experience, que tem vários de arquitetura de informação, de design de interação, de usabilidade, às vezes pode ser a mesma pessoa, às vezes pode ser pessoas diferentes que tenham mais experiências em alguma das áreas mais se agregando, é importante que toda a equipe que vai participar do projeto participe da fase de concepção desde o começo. Porque todo mundo se sente meio pai do projeto e não vai ficar boicotando o cara lá no final. O designer não fez tudo sozinho e joga lá para o programador, e o programador fala que não dá. Então, é importante que todo mundo participe desde o começo. Talvez, nesse processo de concepção, essas pessoas sejam mais líderes ali naquele momento. Não líderes, mas que ajudem a conduzir para todo mundo dar a sua opinião sobre o projeto, sobre o sistema, sobre o site. Para que o projeto, com certeza, quando a equipe toda está envolvida desde o começo, saia um projeto com muito mais qualidade no final. Então, quando a gente vai começar um projeto, o pilar, as três primeiras coisas que a gente tem que pensar, qual que é o conteúdo, qual que é o contexto e quem vai ser o usuário. Então, por exemplo, eu vou criar um aplicativo para encontrar balada. Sei lá, as pessoas estão lá na balada e, nessa não está legal, eu quero ir para outra. Então, o meu usuário vai ser jovem, que está na balada. O meu contexto, meu, o cara está lá na balada e, putz, essa aqui não está legal. E o conteúdo? Vão ser outros lugares para a pessoa ir. Então, você não vai fazer um site super complexo, porque o cara está lá no celular e quer andar. Então, você tem que pensar em como a pessoa vai usar aquilo que você está desenvolvendo. E, além daqueles três pilares, depois que aquilo foi pensado, você sabe quem é seu usuário, em que contexto vai ser usado, se é o cara quando está no metrô, se é o cara sentado dentro da salinha dele. Você consegue pensar em quais outras qualidades aquele seu sistema, aquele seu projeto tem que ter. Ele tem que ser desejável, ele tem que ser acessível, ele tem que ser confiável, ele tem que ser encontrável, ele tem que ser usável e ele tem que ser valioso. Então, pensando naquele software lá da Receita Federal para emissão de nota. Ele é útil? Sim, ele é útil. Eu tenho que usar ele porque eu tenho que emitir nota, porque eu tenho que falar para o meu contador que vai me passar as coisas no fim do mês para eu pagar. Ele é útil. Ele é desejável? Nem um pouco. Eu não desejo minimamente usar ele, eu só uso porque eu tenho que usar. Ele é acessível? Não muito também. Aquele monte de aba, não sei se ele funciona por tab. Eu acredito que não funcione, dá problema no Java, vira e mexe que eu não consigo acessar, eu tenho que achar, liberar permissão lá no computador. Ele não é muito acessível. Ele é confiável? É. Ele é um software da Receita Federal. Eu acredito que eles tomam conta dos meus dados e dos meus clientes, que nada vai vazar. Então, esse ponto, ele é realmente confiável. Ele é encontrável? É. Se você procurar nota fiscal eletrônica, o primeiro resultado vai ser ele. Então, ele é facilmente encontrável. Se você precisar, você vai encontrar ele de uma maneira muito fácil. Ele é usável, utilizável? Mais ou menos. Você precisa de algum conhecimento prévio para conseguir usar. Eu, trabalhando com isso, eu me irritava, eu fechava ele, eu pedia para o meu computador me ajudar. Eu falava, cara, eu não consigo, eu não quero ler, me fala como que faz. Aí eu fiz um passo a passo e eu aprendi a usar. E ele é valioso, porque eu preciso dele. Se ele fosse melhor utilizável, ele ia ser perfeito, mas ele não é. Então, ele é valioso. Então, a gente tem que pensar em todas essas coisas quando a gente vai fazer um software, se ele é útil, se ele tem valor. E juntando tudo isso, a gente consegue criar projetos muito melhores. Então, eu gosto bastante desse gráfico, que ele mostra... A gente vê uma tela de qualquer coisa, como eu disse, de um site, de um aplicativo, e a gente vê uma tela. Só que se a gente virar essa tela e separar todas as camadas, a gente consegue ver, assim, várias coisas envolvidas. Cada uma dessas camadas, praticamente, tem um profissional que só trabalha com isso. E a gente tem uma camada que o usuário é mais consciente do que ela existe e menos consciente do que ela existe. Por exemplo, a linguagem escrita, a primeira coisa que o cara bate o olho e vai saber. Se está em português, em alemão, em japonês, alguma coisa assim. E o profissional que vai cuidar disso, normalmente, é o redator, é o jornalista, alguma coisa assim. E aí, a gente vai baixando para coisas que o usuário não enxerga de primeiro. Às vezes, ele nem sabe que existe. O design gráfico, que seria formato de botão, cores, espaçamento, essas coisas. Essas do meio não são tão utilizáveis em software, por exemplo, em sites de som, motion. Mas, no caso de games, por exemplo, tem profissionais que só cuidam de som, tem profissionais que só cuidam de animação. Aí, tem o design da informação, o design da interface, o design de interação, que fica mais ou menos ali com as mesmas pessoas, que cuidam dessa parte de organização das informações, o que é mais importante, o que é menos importante. Quando eu clicar, vai para onde? Faz o quê? Quais ações são tomadas? A camada mais baixa, que o usuário não quer saber que ela existe. Não faz diferença diretamente para ele como foi feito ou não. Ele quer que funcione. Se está porco o código, se vai ficar ruim para organizar depois. Para o usuário, ele quer que simplesmente funcione. Então, quando a gente vê alguma interface, alguma coisa, nada mais é do que essas camadas todas achatadas e ali disponíveis para a gente. Quando a gente cria, então, alguma coisa, a gente quer que as pessoas usem. E como que a gente vai fazer com que as pessoas usem? Esse é o Norman, e ele fala, a gente normalmente aprende a utilizar as coisas mexendo. A gente tem uma TV, a gente tem o micro-ondas, qualquer coisa a gente pega e vai... Ninguém aqui pega o manual, lê o manual de cabo a rabo e fala, ah, agora eu vou utilizar. Não, a gente pega, quer mexer e quer funcionar. E, às vezes, a gente não cria sistemas ou sites pensando isso. Ninguém quer olhar e entender. A gente quer ir clicando, quer ir vendo. A gente quer, se a gente for para uma tela errada, que seja fácil de voltar. Só que a gente sabe que nem sempre isso acontece nos sites que a gente acessa, em programas que a gente trabalha no dia a dia. Então, é sempre importante a gente ter isso em mente, para quem desenvolve. Existe uma receita de bolo para a gente fazer uma coisa assim que todo mundo vai conseguir usar? Não, não tem uma receita de bolo. O que existem são algumas regras, algumas sugestões. Que esse cara, o Nilson, criou em 95, ele publicou no blog dele 10 heurísticas, que são sugestões de resolver problemas complexos. Então, ele pegou 10 pontos principais, que se você seguir esses 10 pontos, a probabilidade de você conseguir entregar um produto final muito melhor, que seja bem utilizado, que seja bem aceitado, vai ser muito grande. Então, eu vou passar aqui quais são as 10 heurísticas do Nilson com alguns exemplos. A primeira heurística que ele dá, a primeira regra, seria a visibilidade de status do sistema. O que ele diz? Quantas vezes aqui a gente, um exemplo simples, um formulário de contato no site, a gente dá um enviar. Aí a tela pisca e continua a mesma coisa. O que você pensa? Foi? Não foi? Eu vou apertar 5 vezes, o cara vai receber 5 vezes? Então, isso é um sistema que não te deu feedback, ele não te falou o que está acontecendo. Outra coisa muito comum, que não dá feedback, que todo mundo aqui, após que já brigou alguma vez, foi uma impressora. A impressora tem uma telinha desse tamanho, e ela dá problema, e você não consegue identificar o que está, o que você está me dizendo. É um aparelho que não te dá feedback do que está acontecendo. Então, quanto mais feedback você puder dar do que está acontecendo no seu sistema para o seu usuário, é melhor. Algumas opções que ele dá aqui, por exemplo, esse do loading. Às vezes está qualquer coisa, está enviando, carregando. Aí você não sabe se sua internet parou, se o sistema travou, se você dá um F5 e vai começar tudo de novo. Então, de uma maneira simples, só mudando esse texto de carregando, continua carregando, continua carregando, por favor, espere. Você sabe, ah, ele não parou, ele continua me informando. Por exemplo, esse é do YouTube, que ele fala, se o vídeo está tocando, se você muda de aba, por exemplo, sei lá, você está com cinco vídeos abertos, com alguns pauses e um play, você não sabe qual que está. Aqui ele fala qual que está com play, qual que está com pause. Então, mesmo sem entrar em todas as suas abas, se você clicou para ver todos os clipes da sua banda preferida, lá, você sabe qual que está tocando aquela música. Aquele ali é do GitHub, ele também diz quando está, se eu não me engano, é quando está subindo o status, se está dando o upload de alguma coisa, ele fala se está completo, se está subindo, se deu algum problema. A segunda heurística fala sobre linguagem adequada. Lembra que lá no começo eu falei das três bolinhas, que uma das coisas era você saber quem é seu usuário, você saber para quem que você vai oferecer o seu serviço. Isso serve para você usar a linguagem adequada para ele. Você não vai falar para um cara que está indo para a balada de uma forma, de um jeito super formal, assim, ou para um aplicativo de home, de investidor, por exemplo. Você não pode falar a linguagem de jornal. O cara que conhece uma linguagem mais rebuscada ali do meio dele, você pode usar essa linguagem porque ele é seu usuário final. Então, você conhecer o seu usuário é muito importante para você usar a linguagem adequada. Esse exemplo aqui é do Pinterest. Quando você vai subir uma imagem que já tem no seu painel, ele dá uma mensagem engraçadinha, ele diz, Cid, parece que você já subiu essa imagem. Então, eles sabem quem são os usuários dele, eles sabem que eles podem falar desse jeito mais informal, que a pessoa não vai achar estranho, não vai achar o site menos confiável porque não fala do jeito que ele esperaria. Ele sabe que a pessoa está lá para subir imagem, para ter um board com as imagens dele, então ele sabe que ele pode falar de uma maneira mais informal com as pessoas. A terceira holística fala sobre controle do usuário e liberdade. Invariavelmente, a gente vai errar. A gente vai estar fazendo alguma coisa e vai deletar alguma coisa que não devia, ou vai clicar no lugar que não queria. E é importante que a gente dê a liberdade para a pessoa voltar, desfazer uma ação, e que ela não fique presa, que ela chegue em um lugar e que, de repente, ah, não, eu quero voltar para três páginas anteriores. E ela não tem como voltar, ou ela está no lugar do sistema, ela fechava e fechava tudo, como aquele programa da Receita Federal, isso acontece. Então, fechar, você acha que vai fechar a telinha de cima, ele fecha tudo a tela, sabe, meu Deus. Então, é importante você dar para o seu usuário a liberdade dele ir e voltar dentro do seu sistema. Um exemplo simples disso é o Google, o Gmail. Quando você manda, essa aqui é exatamente a opção de quando você deleta um e-mail, você manda ele para Cachote Delicio, que estava em português, o meu Gmail na época, português de Portugal, você pode anular essa ação. Ou quando você manda um e-mail e você vê que você escreveu uma palavra errada lá, ele tem aquela opção de cancelar o envio, ele dá alguns segundinhos para você cancelar. Então, ele está te dando a liberdade de você conseguir transitar dentro do sistema sem grandes problemas, caso alguma coisa dê errado. A quarta teoria fala sobre padrões. É importante que ações iguais tenham... As mesmas palavras sejam usadas para as mesmas ações, e ações diferentes não usem a mesma palavra também, senão você vai confundir. O Facebook tinha vários desses problemas de consistência, esse foi um dos que eu lembrei. Se você está em uma postagem e você não quer ver mais essa postagem, você clica lá em não quero ver, não quero mais ver isso. Só que no comentário, se você não quer ver um comentário, a palavra é ocultar. Poxa, mas é a mesma coisa, eu não quero ver isso, eu não quero ver isso. Por que não usa a mesma palavra? No outro caso, por exemplo, no lugar que vende geladeira. Num lugar não vai ter escrito geladeira e no outro refrigerador. Ou os dois lugares são refrigerador, ou os dois lugares são geladeira. Então, manter a consistência, manter o padrão é importante. Num aplicativo que o botão verde é ok e o vermelho é cancelar. Na outra tela não pode ser o ok vermelho e o verde cancelar. Tem que manter sempre o mesmo padrão, porque senão você acaba confundindo o seu usuário e frustrando. Eu tenho um problema, eu não sei que software quer, que normalmente o ok é na direita e o cancelar é na esquerda. E tem um software que o cancelar é na direita e o ok é na esquerda. Eu sempre clico no cancelar sem querer, porque eles inverteram um padrão. Todo mundo, normalmente o ok é na direita. Eles inverteram e eu sempre me confundo. Previção de erro. Tem uma frase muito boa, eu achei que era do Horácio, mas eu vi que na apresentação dele a frase é do Lully Hadfather. Ele fala, nesse mundo mobile, somos todos daltônicos e sofremos de mal de Parkinson. Então, não só no mobile, a gente erra, a gente sempre erra. Então, a gente tem que prestar muita atenção para prevenir o erro. Uma dica, um exemplo muito bom desse de erro, essa é uma tela do MailChimp. Quando você quer deletar alguma coisa que é muito crítica, tipo uma base de e-mails dos seus clientes, não é um cancelar ok, que a gente faz sem pensar, clicar no ok, meu, perdi minha base de clientes, perdi alguma coisa muito importante. Você tem que escrever delete exatamente do jeito que ele está pedindo e dá delete. Se você escrever delete com letra minúscula, ele não deleta. Apesar de ser uma chatice, é, mas é uma ação que não é recorrente. Então, algum dia você vai agradecer de ter que escrever delete para você não fazer alguma coisa do seu sistema. Então, é um passo a mais, mas é um passo a mais porque é uma ação crítica. Então, ter uma coisa dessa não é ruim. Se fosse uma reação corriqueira, assim, aí, sei lá, deletar uma caixinha daquela newsletter que você está fazendo é uma coisa. Mas ele está em uma base inteira de 2 mil, 5 mil clientes. Não pode acontecer. Esse outro exemplo aqui é o chat do Facebook. Ele, normalmente, quando você está digitando, ele fica aquela barrinha pequena. Mas, quando você põe o mouse over, a barrinha fica maior. Então, quando você está escrevendo, você não quer que aquela barrinha fique te incomodando. Então, ela fica lá pequenininha. Só que, quando você põe o mouse over, ela fica maior. Pronto, é o perigo de, quando você arrastar, você arrastar o texto e não arrastar ali o que você quer subir e descer. Então, quando você não está usando, ela fica lá pequenininha. E, quando você vai usar, ela aumenta. Então, você está prevenindo o erro do cara de clicar em um lugar e não acontecer o que ele queria que acontecesse. A assessorística fala sobre reduzir a carga de memória do seu usuário. Eu gosto muito desse exemplo do Photoshop. Eu comecei a usar o Photoshop aqui no 7. Eu não sei se vocês começaram a usar antes. Mas, eu sei que a caixinha pontilhada da barra de ferramenta do Photoshop é coisa tal. E, antes do Photoshop 1, nem sei como fala isso, o .87, é o mesmo símbolo. Então, uma pessoa que aprendeu a usar uma vez, ela vai usar para sempre. E, com o tempo, ela vai aprender até como usar talho, que é uma outra heurística. Então, aqui, se a pessoa sabe... E uma coisa importante é que as coisas mais usadas, elas estão sempre visíveis. O Photoshop tem essa barrinha lateral. Se a maioria deve usar o Photoshop aqui, não acredito, está na área de design. Então, as coisas mais usadas, elas estão ali do lado. Ele tem o menu superior, mas tem a barrinha do lado. Coisa do dia a dia, meu, está ali do lado. Você não tem que lembrar onde que fica, fica em filtro e não sei o que lá, e vai caçando lá dentro. Não, está ali. Você bateu o olho, você sabe onde está. E, mais do que isso, se você já usa recorrentemente, você já sabe que símbolozinho é cada coisa. Não precisa ficar com o mouse over para saber o que é. Então, reduzir a carga de memória do seu usuário. Não fazer ele ficar lembrando o Horácio. Eu estou com a palestra dele na cabeça ontem, que foi muito legal. Ele mostrou um site que chama Boa Dica do Rio. Uma coisa assim. É um site que tem cinco níveis para você achar uma coisa. Tem um negócio de preço de computador. Você vai em uma coisa, vai em outra. Você viu um bom preço em alguma coisa, uma boa dica. Você vai falar para alguém, você não lembra. Puts, onde que eu estava? Não sei, eu não sei te dizer onde estava. Sei que eu encontrei ontem, hoje eu não sei mais como chega. Eu reduzi essa carga de memória do seu usuário, deixar as coisas mais simples de serem encontradas. E, como eu falei no Photoshop, ter atalhos. Por que que atalho é bom? Para um usuário leigo, o atalho não vai atrapalhar, porque ele nem sabe que existe. Mas, para um usuário que já está há mais tempo usando, ele sabe que, se ele der o Ctrl M, se eu não me engano, é a ferramenta de seleção. Então, ele não precisa clicar na ferramenta de seleção do Photoshop. Ele sabe que Ctrl M vai lá e vai só selecionar. Eu uso tanto o Photoshop que eu nem sei mais falar quais são as letras. Eu só sei o movimento da mão que eu faço para ir para a ferramenta que eu quero. Mas, quem é um usuário mais avançado, ele sabe, vai ter atalhos, torna a experiência dele muito mais rápida. Ele consegue fazer as coisas de forma muito mais rápida e muito mais efetiva. A oitava heurística fala sobre estética e design minimalista. Para mim, nada mais é do que mostrar o que deve ser mostrado na hora que deve ser mostrado. Então, não mostra nada a mais do que ele não pode fazer naquele momento. Outro exemplo do Gmail. O Gmail, ele usou um menu contextual. Se você entra na sua tela do Gmail, só aparece aqueles três botões ali em cima. O selecionar, o refresh e um botão de mais. Porque você só está lá vendo os seus e-mails. Mas, a partir do momento que você marca um e-mail, ele aparece um menu contextual sobre e-mails. Ele aparece o arquivar, o spam, o jogar no lixo, o colocar numa pasta, taguear. Então, isso é mostrar o que deve ser mostrado na hora que deve ser mostrado. Se tivesse esse monte de botão desde sempre, ele perde a relevância. Mas, a partir do momento que você clica, mudou alguma coisa na tela. Você sabe que as coisas ficam ligadas. Uma coisa fica relativa, relacionada à outra. A noitava heurística fala sobre diagnosticar e recuperar erros. Todo mundo aqui já deve ter dado uma tela azul da morte. Já deu algum erro 47, 51, 95, barra, XPTO. Só, aí, aí, o que você está querendo lhe dizer? Às vezes, você não consegue nem dar Ctrl V na tela. Você tem que anotar no papel e ir no Google e escrever os números para descobrir o que ele está querendo lhe dizer. Então, a partir do momento que você conhece o seu sistema, você sabe os pontos críticos que podem dar erro. Você tem que tratar esses erros para que o seu usuário saiba o que aconteceu. E ele consiga resolver o problema sozinho. Isso, no fim das contas, melhora. Não vai ter tanta chamada lá no seu call center. Você não precisa ter tantos telefonistas, tanto cara de suporte para ficar lá atendendo os usuários. Pensa nas coisas antes. Você consegue gastar menos dinheiro. Você gasta um pouquinho mais de tempo antes pensando nisso. Mas, no final, você vai gastar menos dinheiro com suporte, com refação, com todas essas coisas. Então, essa é clássica, né? Aperte, se o teclado não for encontrado, aperte qualquer tecla para continuar. Aham, tá. Me explica como, né? E, por fim, a décima heurística fala sobre documentação. A gente fala que, normalmente, um sistema tem que ser tão bom e tão fácil de ser usado que ele não precise de ajuda e documentação. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Às vezes, tem operações mais complexas. Muitos sistemas têm APIs que você tem que explicar para o desenvolvedor como faz para se conectar com o seu sistema, com o seu aplicativo. Então, tem que ter. Mas, também, existem algumas regras que a gente pode seguir para que essa documentação não seja aquele trombolho de 950 páginas que você não acha nada que você precisa. Então, seja conciso. Fale no passo a passo certinho. O seu problema é esse. Faça isso, isso e isso, sabe? Não precisa ser super minucioso. Não use linguagem muito técnica também, porque o seu usuário final não vai entender. Então, seguindo essas regras, a probabilidade de um sistema ser bem aceito, que ele tenha todas aquelas qualidades daquele Roney Combi e tudo mais, a probabilidade de que certas pessoas gostarem vai ser muito melhor. Um exemplo bem legal que eu encontrei fazendo essa pesquisa para apresentação foi uma agência que se chama Viramins Design. Eu acho que ela é australiana. Ela trabalha com a Samsung. E no site deles tem várias experiências que eles fizeram para a Samsung. E aí, uma das coisas que eles fizeram... Eu não me lembro o nome exatamente desse protótipo que eles usaram. Mas eles descobriram que as pessoas gastavam muito em celular, mas elas não usavam muito porque elas tinham medo de explorar. Elas não sabiam como usar, né? E aí, eles desenvolveram alguns cartões usando essa tecnologia que chama NFC. É Near Frequency Communication, se eu não me engano. Ih, não tem o que deixa aqui. Poxa, era um videozinho curtinho, de 40 segundos. Então, o que eles fizeram? A pessoa abre a caixa de celular, aí tem lá o celular e tem um papelzinho bem pequenininho, só falando que é puro chip. E aí, você puxa uma cordinha e sai um monte de cartãozinho tipo aquele. Esse cartãozinho, esse NFC, ele é tipo o RFID. Funciona por proximidade. Então, eles têm vários cartões de adicionar novo contato, mandar e-mail, ouvir música, não sei o que lá. Então, a pessoa pega esse cartão, atrás do cartão tem o passo a passo. Mas, se ela pegar o cartão e colocar perto do celular, o celular vai para aquela função. Então, a pessoa perde um pouco o medo de explorar. Ela fica mais confiante, tipo, ah, esse cartão está falando isso, então eu vou colocar aqui e vai acontecer. E atrás tem o passo a passo. Ele fala, tap menu, tap não sei o que lá, tap não sei o que lá. Você vai chegar nessa mesma coisa desse cartão. E uma coisa interessante que eles descobriram, era que mesmo para quem já era usuário mais avançado, tinha muitas coisas que esse cartão era interessante. Um dos pesquisados lá, a mulher falou assim, ah, o cartão de silencioso para mim é ótimo, porque eu estou em reunião, eu não quero ficar mexendo no celular para fazer barulho, eu pego o cartão, coloco lá silencioso e ele desliga. Então, você torna uma coisa muito mais gostosa, muito mais fácil de usar. Aí, eles estão usando uma coisa fora sistema. Mas é uma coisa interessante, às vezes a gente não precisa se prender àquilo. A pessoa aprendeu a usar com cartão, provavelmente ela não vai precisar mais do cartão, mas você encorajou a pessoa a usar o seu sistema, ou nesse caso o celular, com uma coisa simples, que é cartão, com uma tecnologia que é relativamente barata. Esse aqui, poxa, não vai tocar o vídeo também. Poxa, é um projeto da mesma empresa, para a Samsung também, só que era um manual diferente. Conforme você ia virando as páginas, ele ia te falando para apertar certas coisas e você ia descobrindo o que ia acontecer. Não deixa de ser um manual, mas é um manual diferente. As pessoas não tinham tanto medo de usar, elas não precisam ler e depois fazer. Elas iam lendo e fazendo ao mesmo tempo, o que deixa a curva de aprendizado muito mais rápido de você estar vendo ali e não ter medo de usar. Agora a Melina vai falar um pouquinho mais sobre... Oi, tudo bem? Linda Bianca, sensacional. Eu vou falar um pouquinho do design do dia a dia mesmo. Onde que entra tudo isso que a Bianca falou, que está mais voltada à arquitetura da informação, e onde entra a experiência do usuário dentro daquele diagrama todo, que ela falou que existem várias pessoas envolvidas. E aí agora a gente vai ver como gerar emoções através de experiências e como que você... Algumas dicas para incentivar a começar a pensar produtos diferentes. Obrigada. Eu queria contar um pouquinho da Dux Coworking, que é a empresa que eu sou fundadora. Eu também, assim como a Bianca, a Bianca trabalhou comigo no EFIN, que a gente trabalhou juntas em alguns... ...da Johnson & Johnson. E eu trabalhei com o Itaú, nossos clientes lá são Bradesco, Itaú, Visa. A gente trabalha com o Sony, muito em parceria com as nossas agências, que são o Razorfish. Devo fazer um agradecimento gigante a eles. BMF Bovespa. A gente tem produtos, assim, dos mais variados. A maioria deles, sim, envolvendo a arquitetura da informação. Mas, especialmente para Bradesco, a gente trabalha inovação. A gente trabalha conceito de um produto que ainda não existe, de uma interação que ainda... Provavelmente o mercado ainda não tem maturidade sobre o uso. E como que a gente vai descobrir se as pessoas vão gostar disso ou não? Bom, lá na Dux, dentro daquele diagrama, a gente tem aqui designers de interação, a gente tem designers de som e de vídeo, a gente tem redatores, visual designers, designers de estratégia, arquitetos e urbanistas. Aí, por quê? Você vai falar assim, nossa, mas que estranho, uma empresa focada em user experience, focada em design de interação, tendo arquitetos. Vocês já repararam como o ambiente que a gente está, ele está cada vez mais parecido com... Ele é cada vez mais um ambiente de interação. A gente está cada vez mais se deixando envolver, misturando um pouco do que é o meu conforto e o que o meu conforto pode trazer de tecnologia para mim. Então, esses arquitetos ajudam também a gente a desenvolver plataformas interativas a partir de espaços, por exemplo, dentro de casa ou até mesmo na rua. Como que a estrutura urbana pode se comunicar com você de alguma forma. E a gente tem infografistas e até filósofos e psicólogos e pesquisadores. Por quê? Porque para conhecer gente é difícil, viu, gente? Eu acho que quanto mais você fica envolvido com o sistema, mais você se afasta das pessoas. Então, é importante ter a técnica. É para você construir produtos, mas não viver da técnica. Então, a Dux trabalha uma metodologia diferente, que é trazer esses profissionais para... A gente se encontra num modelo de co-working mesmo, mas a gente está sempre fora dali para fazer pesquisa. A gente tem essa flexibilidade e não está fechado num ambiente de escritório. Porque isso é importante para você ficar mais perto das pessoas e da real realidade delas de interação. E aqui também um vídeo que aí... O vídeo a gente vai... Depois, se tiver tempo, a gente volta nesse... Ele conta um pouquinho mais de como que a experiência do usuário está envolvida em todo o seu caminho. Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. E como a tecnologia está encaminhado nessa direção. E como que os desenvolvedores, os arquitetos de informação têm que começar a pensar sistemas não só para a Desk, não só para a Mobile e não só para a Desk, Mobile, Tablet, enfim. Os mais tradicionais. Por quê? Isso é o que a gente deve se perguntar sempre. Antes de você criar um sistema, você tem que pensar que você está criando um produto. Alguém vai usar, alguém vai achar bom, alguém vai achar ruim. Então, algumas perguntas que é bom você manter sempre em mente, seja você designer, seja você programador, você está criando um produto. Então, você está criando um produto que, para alguém que vai usar, que vai despertar um apoio emocional ou de uso, justamente dentro daqueles diagramas que a Bianca mostrou da nota fiscal. Você precisa usar. Mas, às vezes, não. Às vezes, é uma coisa emocional. Eu não preciso usar, mas aquilo me chamou a atenção e eu quero fazer parte daquilo. Simplesmente porque me tocou de alguma forma. Então, as pessoas vão gostar disso. Se elas vão gostar emocional, é por necessidade? De que forma elas desejam isso? Envolve aspectos culturais? Então, às vezes, é necessário até uma pesquisa. Não adianta só o Desk lá ficar buscando no Google. Entendeu? Tem que conhecer gente mesmo, ir atrás das pessoas, conversar com elas. Qual a rotina dessas pessoas? Você está criando um sistema, mas ele vai fazer parte do dia a dia. Você acha que o cara do Facebook pensou que o Facebook ia fazer parte de todos os momentos da vida da pessoa, até quando a pessoa dorme? Eu acredito que não, nesse momento. Mas, de alguma forma, ele pensou o quê? Vai fazer parte das relações das pessoas. E as pessoas se relacionam a todo momento. Ou seja, todo momento aquele negócio está fazendo parte. Mas, às vezes, não está usando boas práticas para todos os momentos. Então, é isso que a gente tem que pensar. Que horas que o seu produto vai ser importante na vida da pessoa? Vai ser do dia à noite? Em qual cultura? Aqui no Brasil é igual nos Estados Unidos? Que é igual na Índia? Será que no Japão as pessoas... Uma vez que você colocou o conteúdo lá em web, pode ser que brasileiros, nipônicos, ainda mais que em São Paulo. Então, tem um monte de questão que é bom a gente ter sempre em mente. Aqui o diagrama que a Bia já explicou. Eu vou passar em frente para vocês verem como que isso andou se transformando de lá para cá. A gente viu aquilo lá em 2006. Agora, entrou mais em 2008 em algumas disciplinas. No Brasil, a arquitetura da informação está abraçando o design de interação. Porque, diferente do mercado, por exemplo, dos Estados Unidos, que essa disciplina já está lá há 20 anos e eles já estão trabalhando com metodologias a mais longo prazo, isso aqui chegou para a gente num momento de urgência. Você precisa entender disso. E os profissionais que tinham mais aptidão e mais proximidade com o que estavam se construindo aqui eram os arquitetos de informação. Então, você vê profissionais que usam o Photoshop muito bem. Então, eles podem ser mais considerados designers de interação. Mas, ao mesmo tempo, o designer de interação não é só o visual. Ele não é só criar protótipo que tem um apelo mais visual. Mas, ele tem que pensar na navegabilidade, no sensorial daquilo lá. Isso difere um pouquinho do arquiteto da informação que trabalha mais com as heurísticas que a Bianca passou aqui. Que é deixar, é validar se isso está funcionando como sistema. E aí, a gente vem para 2008 e a gente vai falando Nossa Senhora, agora experiência do usuário é tudo isso? Meu Deus, me socorre! Será que eu, um real ser humano, vou ser o responsável por tudo isso? Dá um medo. Não, você não vai ser responsável por tudo isso. Mas, é a pessoa que é, muitas vezes, é o responsável por gerar a discussão entre as equipes. E, muitas vezes, não deixar com que o designer puxa mais para o lado dele, o visual designer puxa mais para o lado dele, o programador puxa mais para o lado dele. Então, ele vai muito orquestrar tudo isso. E todos eles são responsáveis pela experiência do usuário. Aqui, a gente está falando de arquitetura, engenharia, de design industrial, a gente está falando de criação de conteúdo, engenharia elétrica, engenharia mecânica. Porque, cada vez mais, os produtos podem estar... Pode virar uma mesa, pode virar um computador, que é o que a gente fala de comunicação pervasiva. Computação pervasiva. E, aqui, já uma atualização pensando em 2003. Aí, você fala, não, não tem isso aí, não tem como enxergar. Realmente. Porque está espalhado por todas as áreas de... Onde tem gente envolvida, tem alguém que tem que pensar... Sistema, tem alguém que tem que pensar gente. E, muito mais pessoas são envolvidas nesse ambiente, né? Pode ser. E aí, benefícios de user experience. Aí, eu ia falando um pouquinho mais de negócio. Pensar o usuário não é só criar sistemas fáceis de usar. A gente tem que pensar que cuida também da maneira como as pessoas trabalham, pensam e consomem. Então, a gente tem uma responsabilidade sobre o uso das coisas. Porque, como a Bianca falou, a gente não aprende. Todo dia, a gente... Se você criar um sistema fácil ou difícil, você não aprende a fazer. Aposto que ela é mestre em lançar nota fiscal. Pode até dar curso de como trabalha a nota fiscal. O sistema é ruim, mas, de alguma forma, ela aprendeu aquilo. Então, eu também posso aprender coisas boas e coisas ruins. E a gente se torna cada vez mais responsáveis pelo que a gente cria, pelo que a gente coloca na mão das pessoas. Talvez a Apple não tivesse percebido que o celular ia fazer parte da vida das pessoas. Hoje, como se tornou... Às vezes, a gente fala até em doença, né? Gente louca com o celular. Meu Deus, a mãe desesperada. Talvez eles não pensaram nessa consequência que poderia gerar, através desse vício do uso, né? Que se tornou... Só queriam fazer uma coisa legal, atrativa. E é isso. Então, a gente tem que se pensar como responsáveis por aquilo que a gente está criando. Estabelece significados ricos de comunicação, mas colaborativos. A partir do momento que você está no digital, tem um monte de gente conectada. Então, a informação vai muito rápido. Aquilo pode ser ruim, bom. E você, cada vez mais, tem esse papel de unir mais pessoas em volta disso. Estabelece... Reduz frustrações e cria processos mais intuitivos. Esse é gente ok. Distingue produtos, serviços e marcas. Então, a pessoa... Pensar user experience é pensar a jornada do usuário desde a sua essência. Desde o momento que ele vai precisar daquele sistema. Que ele vai interagir com aquele sistema. Ou que ele vai comunicar. Porque nem sempre eu uso o mesmo site com o mesmo objetivo. Depende... Isso é o uso do meu dia a dia de uso. Então, nas diversos momentos, o sistema, de repente, pode ser inteligente. A ponto de responder, de uma forma inteligente, esses diversos momentos da rotina do meu usuário. Do dia a dia dele. Desenvolve sistemas que possam crescer em escala e se adaptar às mudanças. O que é novo imediatamente agora, pode não estar novo amanhã. Porque aqui na Campus Party, alguém criou um sistema genial. E amanhã está na boca do mundo. E em uma semana, ele vira moda. E aí, o que a gente achava que era uma prática, uma boa prática de uso. Deixa de ser uma boa prática de uso. Porque o que as pessoas querem não é mais aquilo. É esse. A Apple, quando tinha os botões. Quando a gente pensava em botões. Eu mesma cheguei a falar isso várias vezes. Você tem que criar botão. Você tem que ter cara de botão. Tem que ser redondinho. Para a pessoa saber que ela tem que clicar ali. Hoje, não precisa mais disso. Hoje, o design está muito mais chapado. Ele está muito mais gráfico. As pessoas já passaram por esse aprendizado. Eu lembro que eu chegava, dava consultoria. Falava assim, ó. O site tem que estar em 1024 por 768. Senão, ninguém vai ler embaixo. O scroll também deixou de ser um problema. Há muito tempo. Desde 2009. Porque as pessoas com o blog, com o uso do Orkut, depois veio o Facebook, o Twitter. É tudo navegação vertical. E aí, você não pode ficar preso ao que era padrão no passado e ao que é referência hoje. Então, isso tem um acompanho. Precisa ser rápido. Então, mais do que tudo, a gente está criando produtos. Pode? E para criar produtos, o UX está envolvido no propósito dele. Então, quem é de comunidade, a gente tinha quatro P's. Não sei quem estuda marketing aí e se fala muito em quatro P's. A minha proposta aqui é inspirada na Sunny Brown. Ela criou um livro que chama Gaming... Bom, no final eu vou lembrar o nome do livro. Mas é uma estratégia de gamificar tudo. Tudo pode ser gostoso. Mas no sentido de quê? Se eu estou em uma reunião, se eu estou aqui falando com vocês, de alguma forma eu posso deixar essa dinâmica um pouco mais atrativa? Cinco? Então, vamos passar rapidinho. E aí, aqui eu vou dar uns exemplos de experiência real. Vou passar rapidinho, que o nosso tempo está curto, tá? Que é pensando no uso das pessoas, em causar emoções, em desenvolver produtos que afetam de alguma forma as pessoas. E muitas vezes as pessoas vão fazer o quê? Vão tirar foto disso, vão compartilhar, vão mostrar na internet. E aí, tem propósito para o usuário? Isso é super importante. Isso é super importante. Pensar o propósito. O propósito, ele está muito vinculado às motivações, né? Se com aquilo que você propôs, vai fazer ele superar algum medo. Então, ele vai quebrar barreiras, ele vai aprender com aquilo lá. Esses medos, eles podem ser desafios ou bloqueios. Aí, você precisa conhecer um pouco mais dessa rotina das pessoas que você está trabalhando. O que daquele produto que você está colocando no mercado, é para ele, ele tem mais medo de segurança sobre aquele determinado tecnologia. E aquilo pode ser uma barreira para ele usar naquele determinado momento. Porque, às vezes, uma tecnologia assusta. Mas, daqui a um ano, dois, isso pode ser super fácil de ser feito. O histórico. Então, as pessoas, elas têm passado, né? Elas têm ambições também que vão motivar ela a usar ou não determinado produto. E aí, a forma, né? A gente fala de game também, tem controles. E o que isso representa? Os cartões, que a Bianca deu um exemplo. É o mundo real e o mundo virtual trabalhando cada vez mais junto. E aí, a ergonomia começa a fazer muito sentido nesse aspecto. E aí, ambientes de uso, né? Esse device que você está criando, esse sistema, ele é ideal para um momento de tumulto? Ele é para celular, então? Ou ele é para tablet, porque eu quero mais descanso? Ele vai olhar isso e vai compartilhar com mais gente? Ou ele é para desktop, porque eu preciso dele focado lá para entender o que ele vai preencher? E aí, escolhe o produto ideal e começa essa concepção. Então, tem uma parte muito estratégica de se desenvolver UX. muito mais do que o designer, ele começa a entender esse processo. Ele é muito menos visual e mais um designer de tudo isso que ele vai enxergar o usuário como cadeia e vai conseguir amarrar todas essas pontas. E aí, sempre com o objetivo de negócio. Todos os produtos, não adianta. Mesmo um game, que é para ser só divertido, tem alguém ganhando com isso. Não sejam tolos, assim, de achar que alguém está fazendo isso só porque é legal. Nem que seja um aspecto de capital social, que é uma fama. O cara fez o game lá para os amigos dele acharem que ele é legal. Então, ele, de alguma forma, isso é um jeito de ganhar. Então, é isso. Tem um objetivo por trás disso. E aqui, mais voltado ao produto, aí a gente vê esses outros aspectos de wireframe, de visual design, de sound design, ambiente de uso, multiplayer, algumas questões que a gente pode discutir, que a gente poderia discutir em relação ao produto, se é jogável, se não é, se tem desafios, motivações. E aí, a questão é essa daqui. A experiência do usuário está cada vez mais próxima da imersão entre soluções digitais e soluções reais. Então, o que fica a dica para a gente deixar de pensar um produto só no digital, mas também para se preocupar com as pessoas e com a jornada dessas pessoas, o que é prioridade para elas, o que é prioridade para o negócio. Acho que é isso. O nosso tempo estava acabando já, não sei se vai abrir para perguntas. Cadê o meu senhor? Antes? Não sei se eles vão trazer microfone aqui. Então, eu trabalho como design de interação há mais ou menos quatro anos. E, recentemente, abri minha empresa. E eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é mais quanto à interface. É quanto a soluções, quanto a formulários responsivos. Quando você fala do celular, é muito mais fácil fazer um relatório. Aliás, um formulário. Mas, quando você fala... Eu já fui muito contratado para transformar um sistema antigo em Delphi, em Flex ou em HTML5. Então, como é que você vê uma solução para poder ajustar um layout responsivo de forma especificamente? Qual o problema que você tem normalmente? O tamanho dos campos? Não, é porque geralmente é o seguinte. Quando você trabalha com sistemas desktops, é mais simples. Porque os formulários, ele tem um autoajuste. E até no Flex também ele tinha. Um autoajuste baseado em constraints. E no HTML5 eu já não tenho isso. Eu posso colocar ele alinhado um do lado do outro, mas eu não vou ter a regulagem entre os próprios campos. Então, eu também não vou fazer uma tabela porque não seria semântico. Então, o que você faz? Você divide em colunas? E se você divide em colunas, como é que você faz para que isso seja mais automatizado? Você já teve algum caso desses? O seguinte, formulário, você perguntou para mobile, né? Não, não, é para desktop. É desktop. Mobile é mais simples. Porque você pode fazer vertical. Tá. Eu não vou conseguir te responder o termo técnico porque eu não sou a pessoa mais técnica. Mas o que eu posso te ajudar é você pensar a hierarquia dessas informações. e existem hoje formas de deixar isso dinâmico. Que o campo de informação ele cresce conforme a pessoa digita e ou ao mesmo tempo trabalhar com APIs que facilitam o preenchimento dessas informações. Formulário é uma coisa assim, é chata de natureza. Quando você pensar em user experience para formulário, você tem que pensar em reduzir informações e priorizar essas informações. Não ficar pedindo informações para que você tenha que estender esse formulário em diversos campos. E se for necessário, colocar tudo numa página só para que a pessoa já veja que você está começo, meio e fim. Aquela coisa de ficar subdividindo em quatro, cinco abas, seis abas. Quando a pessoa vê sete passos e vê que a cada sete passos você tem um scroll de dois metros e isso não é legal, entendeu? Então, já está errado por aí. Não adianta você separar e achar que está facilitando porque você separou sendo que você não pensou na informação que você está perguntando. Então, vale muito mais o cuidado com a informação e com a hierarquia. Então, a segunda pergunta leva daí que é o seguinte, eu trabalhei muito tempo principalmente renovando sistemas antigos. e essa roupagem nova inclui também a mudança do código fonte, obviamente. Tanto do front-end quanto do back-end. E eu vejo design como projeto todo e não somente como a interface. Então, o que eu tenho visto é que eu não confio mais em programador porque programador não sabe programar. Gente! Aqui! Então, sempre eu tenho que Entendi. Então, eu queria saber assim, como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês lidam principalmente para evitar que o programador faça bobagem? É. É o que a gente estava... O Horácio falou muito bem na palestra dele ontem que eu comentei um pouco por cima. É importante que no processo... Aí não tem um processo de concepção porque é um sistema legado. mas você... Quando está tendo o processo de entender o sistema para deixar o sistema numa linguagem mais nova e numa interface nova, o programador está junto com você e ele entendeu os exílios. As coisas de cascata que nem a gente trabalhava antigamente, é certo que vai dar problema porque vai chegar atrasado para o programador, tem uma semana para lançar, vai lançar, vai chegar uma semana para o programador e ele vai fazer do jeito que vai dar para fazer para entregar em uma semana. Normalmente é isso que acontece. Mas vocês têm também que pegar no código atualmente? Não, mas eu fazia... Na maioria das empresas que eu trabalho eu fazia QA. Então eu fazia parte de wireframe e tudo mais, fazia QA de design e QA de... Depois que estava no ar, já que já tinha subido, fazia QA de novo. Acho que é importante todo mundo trabalhar junto. As melhores equipes que eu já trabalhei são equipes que trabalhavam um arquiteto, um designer e um programador junto para todo mundo ter ideia desde sempre. Às vezes a gente tem alguma ideia, o designer até, de uma interação diferente ou quem está trabalhando com usabilidade, que o programador, ele sabe de como funciona o sistema. Ele pode falar para a gente, puta, isso não dá para fazer desse jeito. E se for dessa maneira, sabe? Às vezes a gente deixa tudo muito cascata que a gente acaba perdendo. Eu até comentei ontem na palestra do... Eu estava na fila para ir embora na terça-feira e eu conheci o cara que ele é responsável pela segurança do Terra, global. Eu nunca pensei em trabalhar com alguém de segurança, mas para mim fez muito sentido. Eu falei, pô, às vezes a gente fala, a CAPTCHA é ruim, mas o cara falou, cara, é preciso. Ele até fez a analogia, seria muito mais fácil chegar no seu carro, abrir a porta e entrar. Só que a gente tem que ter chave, porque deixa mais seguro. Então, assim, o trabalho de todo mundo trabalhar junto, eu posso trabalhar um CAPTCHA diferente. Eu já vi CAPTCHAs que eram, por exemplo, de quebra-cabeça. É um CAPTCHA diferente, não é tão... Enfim, tem todos os problemas envolvidos com sem imagem, mas é uma ideia essas pessoas trabalharem juntos para criar soluções criativas e que sejam boas para o usuário final. Envolver todo mundo, eu trabalho na GS Solutions com o meu sócio, que ele é desenvolvedor. Toda vez que eu tenho uma ideia, a primeira coisa que eu falo para ele, eu falo, dá para fazer desse jeito? Ele fala, não dá para fazer desse jeito, mas pode fazer desse outro, que eu não tinha pensado. É se complementar, largar tudo quando está nos finalmentes para o desenvolvedor fazer, é furada. É certo que vai ter erro, vai ter bug, botar todo mundo para trabalhar junto. Eu tentava fazer, quando trabalhei no IG, projetos imensos para entregar. Eu falei, deixa eu trabalhar com designer e com programador dentro de uma sala. Nós três, três meses. Não, não pode. Infelizmente, vai, atrasa, acaba tendo muita coisa paralela. Ele vai conversar com outro designer, não vai conversar com arquiteto. Então, tem que trabalhar junto quando está dentro do projeto. Mas, no meu caso, é o contrário. eu não consigo que o programador faça e eu tenho que fazer. É. Ah, eu acho que é o problema com o programador. É importante que as pessoas saibam trabalhar junto, né? Essa coisa de programador que fica dentro de uma salinha fechada lá no penúltimo, lá embaixo, depois do térreo. Sabe, é uma coisa, cara, olha esses nerds aqui do Camos Party. Nerd não é mais nerd que nem era antigamente. É nerd que está conversando, jogando, andando, conversando com outras áreas. Então, eles têm que sair também desse mundinho de, ah, entendeu? só existe eu e meu computador. Ser nerd é legal, as gatinhas querem agora os nerds. Então, é, foi essa época do nerd. Já acabou já o tempo, estavam cortando. Então, é, gente, já vai ficar por aqui. Vou ficar aqui. Obrigada, todo mundo, pela presença, por ter a gente. Desculpa o atraso aí no comecinho, mas, valeu cada segundo. Tchau, eu tô obrigada. tchau. 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 Obrigado.